Toma, toma, toma E se tem baile na favela na Cicata é clare E se tem baile na favela na Cicata é clare Já tô capica envergonzada então tu pode vir mamar Pode, pode vir mamar Levante o papo burro no dano, levanta a mão Sex, 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 carpete do mega Sex, 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 carpete do mega Sete, 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 na frente do nega Sete, 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 na frente do nega Toma, 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 E se tem baile na favela na Zicata é clare E se tem baile na favela na Zicata é clare Já tô com a pica envergizada, então tu pode vir mamar Pode, 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 pode vir mamar Levante o copo pro alto, não, bota a lama da mão Sex, 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 na peite do nega Sex, 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 na peite do nega EGP, EGP, EGP da ZL